AIDALSO POR AQUI, SOMOS! SOMOS, POR AQUI! AIDALSO POR AQUI, SOMOS! SOMOS, POR AQUI! Isso quer dizer muito, né? Somos! Não existe erro, né? Somos! É isso que é importante, mas, querendo que eu não me engano, se sinta, sou o coração. Somos! Um solução, não tem as palavras da melhoria.